Bom dia pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, sou professor, sou doutor virtual Crescêncio e hoje a gente vai estar fazendo nossa primeira aula presencial virtual, né? Então vamos lá começar porque a gente tem muito assunto aí pra ver pela frente. Então pessoal, daremos início agora a nossa aula de revisão, tá? Meu nome é Crescêncio Lima, esse é o meu Twitter, tá? Então, na nossa agenda de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os operadores básicos utilizados na teoria. Autômatos finitos determinísticos, autômatos finitos não determinísticos, autômatos finitos não determinísticos com transições vazias, expressões regulares, gramáticas devido em contexto. E por fim, rapidamente, autômatos a pilha. Então, começando pelas operações, a gente vai começar pela concatenação, tá? De cadeia, que é uma operação que vai receber duas cadeias e produzir uma nova cadeia. Então, tem aqui alguns exemplos, né? 0,1 concatenado com 0,1,1,0. Então, a gente vai ter 0,1,1,0. A concatenado com B,B, a gente vai ter o ABB. Cadeia vazia, quando é concatenado com qualquer número, é o próprio número. E aqui a gente tem uma cadeia, né? Seqüências de ABBA, concatenado com cadeia vazia, que vai ser o próprio ABBA. Em seguida, a gente vai ter a autoconcatenação, tá? Então, essa operação, ela faz concatenações entre K ocorrências, tá? Repetidas da cadeia. E esse K vai ter um valor constante. Então, tem alguns exemplos aí. Um 0,1 elevado a 1, então é ele mesmo. 0,1 elevado a 3, então a gente repete, né? O 0,1 3 vezes, tá? O AB elevado a 3, aqui, a gente tem que obedecer os parênteses, tá? Então, a gente vai estar somente duplicando o B aqui. Então, no caso, ficaria ABBB, né? Quando a gente eleva a 0, então isso tende a cadeia vazia. E a cadeia vazia, né? Quanto catenado com ela mesma, a própria cadeia vazia. Então, já subcadeias. Então, essa é uma operação especial, que ela só pode dar resultados verdadeiros ou falsos. Então, tem alguns exemplos aqui. Então, a cadeia ABA é subcadeia de ABA. Então, é, né? Como a gente pode ver, que é verdadeiro. Tá aqui o ABA aqui dentro. A ABA também é subcadeia, tá? Ele tá aqui dentro também. A ABA. Já o BB não é subcadeia de AABAA. Então, a gente não tem uma repetição de Bs aqui. Tá? 0 é subcadeia, tá? De 1, 0, 0. Tá o 0 aqui. Ou esse aqui, tanto faz. Já o 0, 1 não é subcadeia de 1, 0, 0. Então, não tem essa sequência aqui, né? 0, 1. Já 1, 0, 0 é subcadeia, tá? De 1, 0, 0. E a cadeia vazia, ela é subcadeia, né? De praticamente todos os números aí. Então, falando um pouquinho agora sobre a união, né? Vocês conhecem aí da matemática. Então, a gente tem a linguagem U unida à linguagem M. Então, tem alguns exemplos aqui, né? Reparem que o 1 aqui tá repetido, tá? Então, a gente só considera somente o 1. Não repete-se esse número. Então, vai ficar 0, 1, 1, 1. Mesma coisa pro AA e o BB, né? O AA e o BB, eles se repetem aqui. Então, a gente só considera essa primeira sequência. 0, 1, 1, 0, né? Unido com 0, 1, 0, ele mesmo. Qualquer linguagem unida com a linguagem vazia é a própria linguagem. Na sequência, a gente tem interseção, ou seja, né? A gente só vai considerar os elementos que estão, né? As cadeias que estão em comum, tá? Então, tem alguns exemplos aqui. A única que tá em comum aqui é o A. Tá comum nas duas linguagens. No segundo caso aqui, no segundo exemplo, o 0, né? Coincide o 1, né? Então, 0, 1, 1. E qualquer linguagem, né? Interseção com a linguagem vazia, ele dá a linguagem vazia. E quando não tem nenhum, nenhuma cadeia em comum, também essa linguagem vai estar vazia aí. Concatenação, né? De duas linguagens. Como é que ele funciona? Então, a gente vai combinar o A, A com o C. Tem aqui o A, C e o B, B com o C. B, B, C. Já aqui o C, né? A gente vai combinar com o A, A e depois o C com o B, B. Então, C, A, A, C, B, B. Ok. Já aqui a gente vai fazer uma combinação, né? 0, 1 com A, B. 0, 1 com B. Ok. 1, 1 com A, B. 1, 1 com B. E qualquer cadeia, qualquer linguagem, né? Concatenado com a cadeia vazia.